12h18, começamos este bloco com destaque de polícia na tela do agora, você vai ver as informações sobre a prisão de uma dupla ousada que fez um assalto que achava que ia ficar por isso mesmo, só que não ficou. Na tela do agora, destaque de polícia, solta aí diretor. As imagens do circuito interno mostram a ação dos assaltantes, enquanto um recolhe bolsas e celulares de clientes, o outro se dirige ao caixa, antes de sair a arma é disparada, depois com medo as pessoas correm para os fundos do bar. Os bandidos levaram pertences de clientes e todo o dinheiro do caixa, na saída roubaram um carro que só foi encontrado minutos depois na avenida Efigênio Sales. Depois de analisar as imagens de segurança do bar, um dia depois, a polícia conseguiu prender Ricardo Melo dos Santos de 20 anos e Matheus Silva dos Santos de 18, quando já se preparavam para fugir. No dia seguinte a prisão deles foi efetuada, um deles foi preso em casa, já saindo para o centro da cidade, onde ia se encontrar com o outro, e de lá eles já iam fugir para Nova Olinda do Norte. Já estavam de malas prontas, tinha mochila nas costas e tudo. A arma usada no crime e todos os objetos roubados não foram encontrados. Só que aí é tarde para se arrepender. O Matheus chorou. Diante da polícia, diante dos fatos, diante da imprensa, ele se viu numa situação de bandido chorão. Só que aí chorar depois que comete o crime, depois que leva celular, depois que leva dinheiro, depois que dispara arma de fogo tocando terror, não adianta. Aí é tarde para chorar, mas se desfez em lágrimas o bandido chorarão. Solta aí, diretor, solta aí. Aí é tarde, Matheus. Aí é tarde, né, Marcinha? Tarde, Amaral Augusto. É tarde, mas nem tudo está perdido. Se ele sair da cadeia e se recuperar, aí sim pode ter uma nova vida e dar testemunho de coisas boas. Agora, chegar lá no bar, tocar o terror, levar o celular de todo mundo, disparar uma arma, que aí eu te questiono. Ele disparou a arma para ameaçar ou será que foi por engano? Porque se foi por engano, foi mais uma conduta aí completamente perdida na história, porque ninguém estava reagindo, ninguém fez nada. Todo mundo entregou, o celular entregou as coisas, entregou os pertences e o cara ainda dá um tiro assim do nada, Amaral. Eu entendo que você viu ele chorando aqui e aí o seu coração bondoso, né, se compadeceu para você dizer que ele deu um tiro por engano. Mas só sendo você, Marcinha, tão boa, no seu coração, cristão, para acreditar que ele, por engano, atirou. Só porque ele está chorando, eu acho que realmente mexeu com o seu coração. Não, não acho que tenha sido, não estou dizendo isso por bondade nem por benevolência, mas posso dizer que ele é atrapalhão. Porque não tinha motivo para ele soltar, dar um disparo ainda ali, Amaral. Estava todo mundo entregando as coisas. Mas o motivo, Marcinha, é exatamente a maldade dele. É o objetivo de levar terror, de intimidar, de deixar as pessoas com medo. Dessa maneira, ele sabe que ninguém ia chamar a polícia e ele ia ter tempo para fugir, foi exatamente por isso. Que depois de coletar todos os celulares da mesa, como a gente vai observar aqui nas imagens, 14 horas e 31 minutos, dia 7, lá vem ele, ó. Já vem, já chega pegando o celular, está armado, está com o revólver aqui na outra mão, já sai pegando todos os pertences, o outro está no caixa, fazendo também a limpa, olha ali. Vai levando bolsa, já vai mutando tudo na mochila. A ação é rápida e eficaz. Ainda atira ao fim da ação para levar mais terror ainda. Esse é o objetivo. Aí depois vem dar uma de chorãozinho, dizendo que está arrependido, arrependido coisa nenhuma. Tinha que pensar antes de colocar um revólver na mão e sair por aí praticando o assalto e achavam que ia ficar por isso mesmo. O que me chama a atenção, Marcia, é que a ação foi tão orquestrada que já havia um plano de fuga feito para Nova Olinda do Norte. Pois é, mas a polícia chegou primeiro, a polícia com todo o seu meio de investigação, seus argumentos ali, suas formas de investigar, acabou chegando aos dois. Pior, nenhum dos dois, os dois são acusados de vários assaltos, segundo informações aí, de serem praticantes de assaltos aí com Tomazes e não tem antecedente criminal ainda. Não tinha, não tinha. Agora não é fácil você chegar num bar, na André Araújo, numa rua monitorada pelo CIOPES, um bar com circuito de segurança ali, que estava ali operante, porque estava gravando todas as imagens, e achar que vai dar uma de sabichão, que vai dar uma de espertalhão e se vê livre. A polícia come pela beirada, a gente sempre diz isso aqui, come, chega no autor do crime e foi o que aconteceu. E realmente, Amaral, a gente avaliando agora as imagens, ele não disparou nada sem querer não, porque ele saiu muito seguro depois, com a arma ali, ó, esperou o outro compasso sair. E quem está segurando a arma, como muito bem eu disse, Amaral Augusto, é o Chorão, que está lá chorando, arrependido, e quero só ver quando ele chegar lá na penitenciária, que vai ficar preso, com um monte de colega, se ele vai chorar lá dentro, Amaral. 12h23, neste caso aqui, quando eles entraram no bar, estava também uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela estava nessa mesa aqui, aliás, tem a imagem do tiro, chega sob estilhaços aqui, dá para perceber na câmera, no momento em que ele atira, os estilhaços passam aqui na câmera. Então, atirou para intimidar, atirou para levar terror e deixar as pessoas com mais medo ainda. Os dois foram presos, vão responder por obo qualificado, vão ser levados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, responder pelo crime e aguardar julgamento, encarcerados. 12h24, você que está em casa, obrigado pela audiência. Diretor, ainda tem mais alguma coisa aí? Estamos em cima da linha, né? 12h24, você de casa, muito obrigado. A gente vai terminar com essas imagens do Circuito Interno de Segurança, imagens apuradas pela equipe de reportagens do programa Agora, repórter Roberta Cunha, repórter cinematográfico Gato Júnior, que trabalharam nessa apuração hoje de manhã. 12h24, você de casa, amanhã tem mais, a partir das 10h50. Eu e Marcelo Asmar estaremos aqui aguardando por você. Se Deus quiser, a partir das 10h50, um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho